A poncha é uma bebida tradicional da Ilha da Madeira. Os tempos podem mudar, mas os ingredientes continuam os mesmos. Esta poncha que eu acabei de fazer é a poncha regional, que é feita com metade de somo de limão e metade de somo de laranja. Depois deitamos o mel de abelha, mais ou menos a quantidade, ou mais doce ou menos doce, conforme as pessoas gostam. Depois deitamos a mesma quantidade de somo com mel em água ardente. Depois de misturar bem, já está pronto. Nós temos outras variantes. Esta aqui fez a regional, que é aquela que sai, 70% a 80% a que sai, é esta regional com laranja. Também tem a outra regional só com limão, que é um bocadinho mais ácida, que não leva o doce da laranja. E também temos a poncha de maracujá, que é mais suave. E vende também por garrafas? Sim, também há pessoas que levam garrafas, levam para fora, quando vêm de férias cá à Madeira, ou levam para consumir em casa. E quem vem de fora, o que acha da poncha? Eu gosto do sabor dela, como é lógico, mas gosto mais disto, de estarmos aqui no convívio, que também a poncha aqui na Madeira nos proporciona isso. Com novas variedades de sabores, as opiniões entre os clientes dividem-se. Acho que se pode variar, acho que variar é sempre bom. E se resultar, por que não continuar a fazer novos sabores? Eu não gosto dos novos sabores, para mim não é poncha com outros sabores, sabor a goiá, sabor a outras coisas, a maracujá. Maracujá, pronto, a maracujá já é mais uma coisa tradicional, é nosso, está tudo bem. Mas a poncha, para mim, tem que ser com mel, água ardente. Gosto de variar, já existe, a nível de poncha, já existe muitas alternativas, e eu gosto de experimentar um pedacinho de todas, por que não? Os gostos podem variar, mas o que é certo é que a poncha continua a ser uma bebida popular entre madeirenses e turistas.